Na noite anterior ao aniversário da sua namorada, o Kevin chegou ao escritório dela bem tarde para decorar a sua escrivaninha. Ele fingiu ser um entregador de pizza para superar a segurança, mas quando o Kevin terminou com as decorações, percebeu que o prédio já havia sido fechado e que todos os guardas haviam saído. O Kevin encontrou um armário com vários fios emaranhados. Ajude ele a sair. Se ele abrir a porta, o alarme disparará e a polícia chegará imediatamente. Um fio desliga o alarme, outro é responsável pelos detectores de incêndio e o terceiro desliga as câmeras. Qual fio o Kevin deve cortar? O verde. Você consegue adivinhar que animal está se escondendo atrás desse padrão? Isso mesmo, é um cachorro. Agora vamos dificultar um pouco. Que animal está escondido aqui? Muito bem, é um panda. Policiais estão perseguindo um ladrão que acabou de roubar uma joalheria, mas ele conseguiu se esconder em uma loja de roupas femininas e vestir uma roupa de mulher. Essa senhora elegante à direita está usando os mesmos tênis que o ladrão usava durante a fuga. Olhe para esta imagem. Você consegue ver algum animal? É um crocodilo. Muito bem. O Eric estava na rua quando começou a chover e decidiu se esconder em uma casa abandonada. Mas assim que entrou, a porta da frente desapareceu. Uma voz misteriosa disse, A única maneira de sair daqui é abrindo uma dessas portas. Mas a primeira porta está coberta de ácido perigoso. A segunda está insuportavelmente quente. Se ele tocar na terceira porta, sofrerá um choque elétrico. Qual porta o Eric deve escolher? Ele precisa tirar as botas de borracha e colocá-las nas mãos. Assim ele pode empurrar a terceira porta. A borracha o protegerá da eletricidade. Há muitos animais diferentes nessa imagem. Mas você consegue identificar pares idênticos? Este par de pássaros, essas lebres e as corujas. As outras criaturas não têm gêmeos idênticos. Olhe para esta imagem com muita atenção. O que você vê? É uma espiral ou vários círculos concêntricos? São círculos concêntricos em preto e branco. Você provavelmente viu uma espiral, mas é apenas uma ilusão de ótica. Tente apertar os olhos ou mover o dedo ao redor de qualquer um dos círculos. O Daniel voltou para casa depois do trabalho e percebeu que sua casa havia sido assaltada. A polícia sugeriu que o roubo provavelmente ocorreu por volta da hora do almoço. Os policiais questionaram quatro senhoras que moravam ao lado. Todas elas disseram que fizeram uma viagem juntas. Elas tiveram que parar em outra cidade para trocar um pneu furado no caminho de volta. Portanto, elas chegaram em casa tarde da noite. Mas os policiais decidiram interrogar as senhoras separadamente em salas diferentes. Eles ouviram suas respostas e prenderam todas de imediatamente. Que perguntas os policiais fizeram? As mulheres disseram que tiveram que lidar com um pneu furado a caminho de casa. Quando os policiais questionaram cada uma delas separadamente, perguntaram a cada senhora qual pneu havia furado. E elas deram respostas diferentes. Mike, um gerente de supermercado, estava fechando o caixa tarde da noite. De repente, a lâmpada fluorescente acima de sua cabeça começou a piscar. O Mike subiu em uma cadeira para consertá-la. Mas quando encostou na lâmpada, queimou a mão, caiu da cadeira e perdeu a consciência por um tempo. Quando reacordou, ele notou que todo o dinheiro havia sido roubado. Ele chamou a polícia e contou a história para eles. Mas quando um policial chegou, prendeu o Mike. Por quê? Ao contrário de outras lâmpadas, as fluorescentes não esquentam. Seria impossível que o Mike queimasse a mão. Isso significa que ele está mentindo. Vamos testar seu raciocínio espacial. Olhe para esta pirâmide. Você consegue descobrir como fica olhando de cima? A terceira opção é a correta. E quanto a esta imagem? A segunda imagem é a correta. Agora olhe para este cubo colorido. Como fica de cima? A quarta opção é a correta. A Jennifer trabalhava como gerente em um grande supermercado. Certa manhã, ela recebeu uma estranha mensagem de texto. Há um ladrão entre seus clientes. Cuidado! A Jennifer saiu correndo de seu escritório e viu três pessoas que pareciam suspeitas. Você consegue identificar o ladrão? É esse cara. Se o braço dele estivesse realmente quebrado, ele não seria capaz de carregar uma cesta. Quando finalmente chegou a hora de embarcar no avião, Cris e Ana descobriram que não havia assentos para elas na classe econômica. Elas foram convidadas a voar na classe executiva. Lá, as meninas viram três pessoas. Quando a comissária de bordo lhe serviu suco, sussurrou que Cris e Ana tiveram muita sorte, pois estavam prestes a viajar ao lado de um famoso bilionário italiano. Você consegue adivinhar qual desses passageiros é o bilionário? Esta mulher glamurosa é uma boa candidata, mas é muito improvável que um bilionário use um casaco 100% poliéster. O terno de negócios desse cara é muito elegante, mas olhe os sapatos dele. Parecem baratos e desgastados. Esse cavaleiro engraçado deve ser o verdadeiro bilionário. Embora sua roupa seja bastante casual, seu relógio dourado parece muito caro. A mulher glamurosa começou a conversar com a Cris e a Ana. Ela disse que visitara recentemente uma ilha exótica com seus amigos, então mostrou algumas fotos para as meninas. Quando essa senhora foi ao banheiro, a Ana sussurrou para a Cris. Essa mulher é uma mentirosa. A foto foi editada. Como a Ana sabia disso? Todos têm sombras, exceto ela. As pessoas estão sentadas em seus lugares. As luzes se apagam. Umas estão comendo pipoca, outras bebendo refrigerante. A sessão começa. É um filme de terror. Alguém grita. O bilheteiro entra no corredor. Várias pessoas não pagaram seus ingressos. Consegue adivinhar quem? Ninguém tem ingresso aqui. Está escrito Entrada Gratuita no cartaz afixado na porta ao fundo. Uma vez em uma noite fria de inverno, alguém roubou as joias da casa de uma cantora famosa. O ladrão não conseguiu fugir para longe porque um carro da polícia estava passando. Então ele escondeu a bolsa com as joias na neve e desapareceu na multidão. O detetive Anderson conseguiu pegar dois suspeitos. Olhe para eles e tente adivinhar quem roubou a cantora. Se você cavar neve com as próprias mãos, elas ficarão vermelhas. Este homem tem os dedos e as palmas das mãos vermelhas, mas aquela mulher também poderia ter cavado na neve. Ela está usando um par de luvas, então ela poderia ser a ladra, mas não conseguiria correr usando esses sapatos com saltos tão altos. Após a reunião, Zoé desembalou um pacote com um roteiro de um escritor popular. Ele enviou a Zoé sua nova obra-prima em segredo. Ele não contou nada aos seus colegas, mas um deles estava tentando roubar o roteiro. Você consegue adivinhar quem é essa pessoa? É o assistente. Ele está usando a câmera frontal para tirar fotos do teto espelhado enquanto Zoé está folheando o roteiro. Você está caminhando pela praia. De repente ouve um grito. Uma mulher está pedindo ajuda. Ela está se afogando. Você corre para a água e nada em direção a ela. Assim que você se aproxima, vê mais três pessoas, todas gritando. Mas apenas uma precisa de ajuda. Os outros seres são criaturas marinhas, metade peixes e metade humanos, que querem te atrair com o seu canto de sereia. Como você pode descobrir quem é humano? Mergulhe para ver quem tem uma cauda de peixe. O Ricardo gosta de edifícios abandonados e castelos antigos. Hoje ele vai dar uma olhada em uma casa enorme que pertenceu a um vampiro. Bom, pelo menos é o que as lendas dizem. Ricardo certamente não acredita nisso. Ele pega a câmera e vai. Está escuro e frio dentro da casa. Sons crepitantes estão vindo do corredor. Ricardo liga uma lanterna e vê três vampiros. Ele começa a fugir, mas depois para e retorna. Parece que esses vampiros são falsos. Como ele descobriu? Tem um espelho no teto acima do primeiro vampiro. E o reflexo dele está lá. O segundo vampiro não tem presas. O terceiro... Oh-oh! Esse parece ser real. Corra! Agora o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Há rumores de que é habitado por lobisomens. Ele tem certeza de que é apenas um mito. Então caminha pelas enfermarias escuras do hospital a noite toda. Mas não encontra nada. Quando está prestes a sair, descobre que tem quatro homens bloqueando a saída. Eles estão uivando e rosnando. Qual deles é o verdadeiro lobisomem? Nenhum. A lua cheia está brilhando pelas janelas. Mas essas pessoas não se transformaram em monstros. Mas ainda assim o Ricardo foge. Parece que esses caras são muito malucos. Um homem rico visita uma exposição de arte moderna. Ele vai comprar uma nova pintura para sua coleção. O proprietário da galeria mostra a ele três obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no centro. A segunda pintura é de um tigre tirando uma selfie em seu telefone. Na terceira tela, há uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual delas? Cada tela tem a assinatura do artista e a data em que foi feita. A pintura com o tigre é datada de 1957. Não havia telefones celulares nem selfies naquela época. A tela é falsa. Martim está nervoso porque hoje é a sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele sobe ao palco. A multidão está entusiasmada. Martim coloca seus fones de ouvido e liga na primeira faixa. A música está tocando, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música só está tocando nos fones de ouvido do DJ. O Martim não conectou o fio aos alto-falantes, viu? Jaques está caminhando por uma antiga cidade abandonada no deserto. O tesouro está escondido em algum lugar por aqui. Ele verifica o mapa e encontra o lugar exato. Começa a cavar. Seis horas depois, exausto bate em algo com um mapa. É um baú. Jaques o tira do chão, arranca a fechadura enferrujada e o abre. O baú está cheio de moedas de ouro antigas. Cada uma delas vale centenas de milhares de dólares. Parece que o Jaques está incrivelmente rico, mas ele não deveria estar feliz porque todas as moedas são falsas. Como assim? Cada moeda tem uma data. Cento e quarenta e cinco antes de Cristo. Parece que elas são muito antigas. Mas as pessoas que viviam naquela época não podiam escrever a sigla AC em suas moedas porque não sabiam que estavam vivendo antes de Cristo. Um professor universitário entra em uma sala de aula onde seu colega, um professor idoso, está dando uma palestra sobre física quântica. Ele está desenhando fórmulas no quadro e os alunos fazendo anotações em seus laptops. O professor sabe que um desses alunos está dormindo. Ele começa a andar pela sala parando atrás de cada um. Quem está no mundo dos sonhos agora? Quase todos os alunos estão escrevendo as fórmulas em seus laptops, exceto esse. A tela dele está desligada. Ele caiu no sono. O detetive Anderson está perseguindo um ladrão que está vestindo um smoking. De repente, o criminoso corre para dentro de um enorme salão, onde todas as pessoas estão vestidas formalmente. Ajude o detetive Anderson a encontrar o suspeito. Pegue aquele cara. Ele está suando porque estava correndo. O chefe do Léo gritou com ele por não ter concluído seu plano de trabalho semanal. Agora o Léo tem que passar o fim de semana inteiro no escritório terminando o trabalho. O chefe pegou o cartão magnético do Léo para que ele não pudesse sair do prédio. Várias horas se passaram e o Léo ficou com fome. Não tem água e nem comida no escritório, mas tem uma geladeira e um refrigerador na sala ao lado, atrás de uma porta com uma trava magnética. Na segunda-feira, o Léo entregou a seu chefe o relatório completo. De alguma forma, ele conseguiu comida e água. Como ele fez isso? O Léo simplesmente foi até a geladeira e pegou um pouco de comida. Ninguém disse que a porta com a trava magnética estava trancada. A Vitória se aproxima da casa dela. A lâmpada acende automaticamente e ilumina seu caminho até a porta. Ela insere a chave e entra. Algumas horas depois, a campainha toca. Ela olha pelo olho mágico e vê a silhueta de um homem usando um chapéu. Vitória tem medo de abrir a porta. Não por ser um estranho, mas por não ser um humano. Por que ela acha isso? O sensor de luz não funcionou, então não há um corpo físico lá fora. Existe um enorme hangar de aviões na beira do deserto. O piloto Tiago entra e percebe um gato dormindo perto do teto em uma das vigas e decide salvá-lo. Não há escadas ou qualquer outra coisa que possa ser usada para chegar lá. A única coisa que o Tiago vê é uma grande poça de água no chão. Como o gato chegou lá? Havia uma pirâmide de cubos de gelo. O gato subiu até o topo e chegou ao teto. Depois o gelo derreteu, formando a poça. Acho que não vou mencionar minha teoria sobre o gato beber tanta água a ponto de explodir. O que, então, bum, impulsiona o gato no ar. E, bom, vamos ficar com os cubos de gelo. Marcos avista um corredor ainda maior, cheio de entradas. A missão dele é descobrir de qual das entradas ele precisa. Mas não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas penduradas nas paredes. Após cada entrada, ele vê duas pinturas. Marcos deve seguir as pinturas originais. Ele precisará de sua ajuda para distinguir as originais das falsas. Ok, aqui está a primeira. Qual é a original? As duas pinturas parecem ser a noite estrelada de Van Gogh. Mas veja, em uma delas há dois aviões no céu. Van Gogh certamente não pintou isso. Então essa deve ser uma réplica. Marcos deve escolher a outra entrada. Mais uma entrada, outra escolha. Dessa vez, é a pintura Moça com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Qual é o quadro original? Não acho que a moça da obra de arte original tinha um piercing no nariz. Então a pintura da direita é falsa. Marcos deve entrar pela porta da esquerda. Essa você conhece. Monalisa, de Leonardo da Vinci. Mas uma das pinturas está errada. Você consegue identificar a diferença entre as telas? Veja bem. Na pintura da direita, é possível ver alguns carros em uma estrada atrás da mulher. Acho que o Marcos deve entrar na porta da esquerda. Esta é a obra A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Qual das pinturas é uma réplica? É a que está à esquerda. Acho que um smartphone moderno, mesmo que derretido, não pertence a esta obra. Vire à direita. O rapaz tem mais uma escolha para fazer. É a tela Gótico Americano, de Grant Wood. Observe as pinturas com atenção e ajude o Marcos a escolher. O homem na pintura da direita tem tatuagens em seus dedos, o que faz com que a pintura seja falsa. Então, o Marcos deve virar à esquerda. Três amigos viviam não muito longe uns dos outros e costumavam se reunir para tomar um café juntos. Seus nomes eram azul, vermelho e branco. Um dia, eles perceberam que cada um, debaixo de seu casaco, estava usando uma camisa com cor que não condizia com seu nome. O azul disse, Ei, branco, você percebeu que nossas camisas estão trocadas? O homem que estava usando uma camisa branca respondeu, Nossa, é verdade! Descubra qual cor de camisa cada um deles está usando. O azul só pode estar usando branco ou vermelho, mas já sabemos que outra pessoa está usando a camisa branca. Isso quer dizer que o azul deve estar usando uma camisa azul ou vermelha. E a camisa vermelha já tem dono. Então, o branco está usando uma camisa azul e o vermelho está vestindo a camisa branca. Essas três jovens aqui, Jéssica, Maria e Olívia, saíram para fazer compras. Duas delas estão grávidas e uma só está tentando roubar uma melancia. Fala sério, qual delas é a grávida de Taubaté? É a Olívia. Ela está usando o salto alto, o tipo de calçado que qualquer grávida evita usar. Monteiro estava dirigindo para uma reunião de negócios muito importante. Ele tinha pressa, pois estava atrasado e acabou se envolvendo em um acidente de carro. O carro dele não estragou muito, mas o outro motorista bateu em uma árvore. Felizmente, ele não se machucou. Eles chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram, Monteiro contou sua versão da história. Eu estava dirigindo rápido, mas com cuidado. De repente, um carro surgiu na minha frente. Tentei desviar para não bater, mas esse senhor bateu na árvore. Quando ele viu que meu carro era caro, começou a me culpar pelo acidente. Porque foi culpa sua mesmo. Eu estava dirigindo devagar, conversando com minha esposa sobre nossas próximas férias. Aí você surgiu do nada. Os policiais entenderam na hora de quem era a culpa pelo acidente. E você, já sabe? Foi o outro motorista. Ele estava sozinho no carro. Isso mostra que ele estava conversando com sua esposa pelo telefone. E usar telefone enquanto dirige é ilegal. É, meu camarada. Você está encrencado. Jota é um arqueólogo que explora pirâmides antigas. Um dia, algo deu errado e ele acabou preso em uma saleta nas profundezas do subsolo. Jota tinha entrado na saleta por uma passagem estreita, que foi quase que imediatamente bloqueada por um deslizamento de terra. Havia só outra porta e estava trancada. Para abri-la, o cara precisava resolver um enigma e digitar a senha de quatro dígitos. A?G F?H V?Z J?T Qual senha o Jota deve digitar? Cada dígito da senha é o número de letras do alfabeto entre as letras do enigma. Então o código é 5139. Sérgio estava dirigindo para o trabalho quando percebeu que tinha esquecido uma pasta com documentos importantes. Eram nove da manhã quando ele entrou em casa. Naquele instante, ouviu barulho de vidro quebrando e viu um homem saindo pela porta dos fundos e correndo rumo a um carro vermelho. Sérgio conseguiu ver apenas alguns números na placa do carro. Ele ligou para a polícia e contou tudo o que havia acontecido. Eles não perderam tempo e saíram em busca do cara. Após procurarem nas imediações durante uns 10 minutos, eles viram um carro parecido perto de uma cafeteria. Quando os policiais entraram na cafeteria, havia apenas um cliente lá. Um dos policiais o abordou. Aquele carro vermelho lá fora é seu? Onde você estava 20 minutos atrás? O cliente respondeu, sim, o carro é meu, mas estou aqui há mais de uma hora. O policial o deteve imediatamente e o conduziu para a delegacia. Por quê? A cafeteria só abre às 9 da manhã. O homem certamente acabou de chegar ali. Como em todas as manhãs, Daphne foi para a sua cafeteria preferida para comer um sanduíche e tomar um café. Ela saiu da cafeteria assim que pagou sua conta. Alguns minutos depois, ela voltou, apreensiva, pois tinha esquecido sua carteira. Mas ela não foi encontrada em lugar algum. Ela ligou para a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Ninguém havia saído do estabelecimento, então o ladrão ainda estava lá quando o policial chegou. Ele começou a interrogar todos que estavam presentes. Joana, a operadora do caixa, disse que Daphne era uma cliente antiga e que a conhecia há muito tempo. Então, jamais roubaria sua carteira. Ela acrescentou que não viu o objeto depois que a Daphne pagou a conta. André era um turista visitando a cidade pela primeira vez. Ele disse que tinha vindo à cafeteria porque queria experimentar os famosos bolinhos deles. Ele disse que não tinha visto carteira nenhuma. Estava concentrado tentando escolher o sabor de bolinho que comeria. E Henrique trabalhava como vendedor em uma loja. Ele disse que tinha vindo comprar um café e não tinha visto a carteira, pois estava colocando leite em seu café. E aí, quem roubou a carteira? Foi o Henrique, o vendedor. Ou, devo dizer, Haroldo. Está vendo o crachá dele? Ele mentiu sobre seu nome quando pediu a bebida. Outra coisa, ele disse que estava colocando leite em sua bebida, mas o café dele está puro. A família real da Ravenia ia visitar a cidade durante sua viagem ao redor do mundo. E, claro, todos levariam consigo suas preciosas coroas. Eles pediram ao prefeito da cidade que tomasse precauções especiais. Então, ele colocou as coroas em um cofre em uma sala escondida em seu escritório, guardada por seguranças. No entanto, na manhã seguinte, quando o prefeito veio verificar as coroas para informar a família real que elas estavam em segurança, ele entrou em pânico. Você consegue adivinhar por quê? Porque as coroas dentro do cofre não são as verdadeiras. A primeira tem uma etiqueta com preço, a segunda está quebrada, e uma das pedras preciosas da terceira coroa está faltando. Isso não aconteceria se elas fossem as verdadeiras. O prefeito queria se certificar de que o ladrão das coroas fosse pego. Ele também esperava que a polícia o encontrasse antes que a mídia soubesse do que havia acontecido. E a única pessoa que poderia ajudá-lo era a detetive Zelda. Então, imediatamente ligou para ela. A detetive chegou ao escritório e inspecionou a sala secreta. Ela notou algo que poderia ajudá-la na investigação. Você consegue descobrir o que é? Há um pedaço de papel sob uma das coroas falsas. O ladrão deixou um bilhete. A detetive leu. Caro prefeito, estou muito desapontado com você. Este incidente provou como você é incapaz de fornecer conforto e segurança para seus convidados, bem como para seus cidadãos. Acredito que posso me convencer a devolver as coroas se você me pagar uma grande. E estou falando sério, bolada de dinheiro. Guarde minhas palavras e conte com o que eu digo em minha carta sobre este assunto. Aqui está meu número de contato. 14.3 5.9 16.1 13.1 E 14.7 5.2 16.3 5.6 Sinceramente, o homem charada. O que você pode fazer com esse número? Bem, o prefeito pensou que era um número de telefone. Ele imediatamente pegou o telefone e discou o número. Mas como a detetive Zelda suspeitava, ninguém atendeu. No bilhete, o charada sublinhou desapontado, é, incapaz e fornecer. Isso deve ser uma dica. O número antes do ponto indica qual palavra você deve procurar no bilhete. E o número após o ponto informa qual letra você precisa nessa palavra. Por exemplo, 14.3 significa que você precisa encontrar a décima quarta palavra, que é incapaz. A letra que você precisa é a terceira, que é C. Quando você fizer isso, para cada número você terá café zero. Antes de a detetive Zelda sair para o café, ela decidiu verificar as imagens da câmera de segurança gravadas à noite. O prefeito a levou para a sala de vigilância. Havia três monitores diferentes, cada um mostrando um ângulo diferente da sala. A detetive Zelda percebeu que apenas um deles ainda estava gravando ao vivo. Os outros dois estavam mostrando imagens falsas. Qual gravação é real e por quê? Você se lembra de como era a sala quando a detetive Zelda a inspecionou? O relógio certamente não estava nesta parede. Estava do outro lado. Então a filmagem no primeiro monitor é falsa. A no segundo monitor também não é real. Se você olhar mais de perto, verá uma mariposa voando ao redor da sala. Mas ela repete o mesmo movimento várias vezes. Isso é uma filmagem falsa mal editada. Assim, só a filmagem do terceiro monitor é real. A detetive Zelda rebobinou a filmagem e encontrou o momento em que o charada invadiu a sala. Ele estava cobrindo o rosto, então era impossível dizer como ele era. Ainda assim, a detetive Zelda conseguiu perceber algo que poderia ajudá-la a encontrar o criminoso. Você sabe dizer o quê? Se você olhar para o canto inferior esquerdo, verá alguém entrar na sala e sair rapidamente enquanto o charada está roubando as coroas. Isso poderia significar que o charada tem um parceiro? Para descobrir isso, a detetive Zelda questionou todos os seguranças que trabalhavam no turno da noite. O primeiro guarda, Jorge, disse que passou a noite de guarda em frente à porta. A única vez que ele saiu do seu posto foi para ir ao banheiro. O segundo guarda, José, disse que passou a noite toda em frente à porta do gabinete do prefeito e que a única pessoa que fez uma pausa foi o Jorge. O terceiro guarda, Brian, disse que também estava ao lado da porta. A detetive Zelda sabia que apenas um deles estava dizendo a verdade e os outros dois estavam mentindo. Quem está mentindo? Você se lembra de como eram os sapatos do homem que entrou na sala? Tênis brancos. E é isso que o Brian está vestindo. Então, ele está mentindo. E como o José não mencionou que o Brian deixou o posto, ele também é um mentiroso. O Jorge é o único que está dizendo a verdade. O Brian e o José imediatamente começaram a implorar a Zelda. Não podemos ir para a cadeia. Prometemos que não roubaremos mais nada. Você tem que acreditar na gente. A detetive Zelda perguntou Então por que vocês mentiram? Eles disseram que ouviram algum barulho vindo da sala enquanto Jorge havia saído. Eles decidiram que o Brian verificaria a sala e o José ficaria de vigia. Quando o Brian viu alguém na sala, ficou com medo e saiu correndo. Ele disse ao José que preferia perder o emprego a que algo ruim acontecesse com ele. Quanto ao José, ele mentiu porque o Brian era seu melhor amigo e não queria que ele fosse demitido. E como nunca viram ninguém entrar ou sair da sala, acharam que estavam imaginando coisas, afinal estavam muito cansados. O que você acha que a Zelda pode fazer para verificar se os guardas estão dizendo a verdade? Ela pode verificar as imagens de vigilância da rua em frente ao prédio para confirmar se ninguém entrou ou saiu. O William e o Daniel estão dirigindo para o trabalho e ambos estão muito atrasados. Quem está fazendo algo realmente errado? O Daniel, ele está dirigindo muito além do limite de velocidade. Todo o dinheiro do banco da cidade foi roubado no meio do dia, sem que ninguém percebesse. A sala onde estava armazenado foi encontrada completamente vazia, à exceção de uma nota que diz 7718. A polícia prendeu os três criminosos mais conhecidos da cidade, Bill, Dudu e Alex. O problema era que eles não sabiam qual era o ladrão, porque não encontraram nenhuma impressão digital. Qual é a sua decisão, detetive? Se você virar o papel, os números se transformarão no nome Bill. Ele deve ter sido o ladrão desta vez. Logo antes do pôr do sol, um menino camponês foi pego no palácio do rei. O rei estava muito bravo e não queria deixá-lo livre de punição. Ele amava todos os tipos de enigmas, então deu ao garoto a chance de escapar. Ele disse que o garoto poderia sair por qualquer uma das três portas e, se ficasse seguro, estaria livre. Atrás da primeira porta tinha uma enorme panela com água que foi fervida logo pela manhã. Atrás da segunda porta tinha três leões famintos. Atrás da terceira porta tinha um incêndio violento. O garoto fez sua escolha e conseguiu sair. Por qual porta ele saiu? Ele saiu pela primeira porta. Se a água foi fervida pela manhã, ao pôr do sol já estaria morna. A senhora Kellen, mãe de quatro filhas, foi trabalhar. Ela deixou uma nota de 50 dólares na mesa da cozinha para sua filha mais velha, a Katia, ir ao mercado. Mais tarde, naquele dia, a Katia lhe disse que não conseguia encontrar o dinheiro. A senhora Kellen disse para procurá-lo e a Katia perguntou a cada uma de suas irmãs. A Serena mandou uma mensagem. O dinheiro estava lá, mas eu não toquei nele. A Ana mandou uma mensagem. Eu coloquei debaixo de algum prato para que não voasse para longe. A Débora mandou uma mensagem. Verifique a lata de lixo. Havia uma pilha de correspondência de ontem. Eu o joguei fora. Talvez o dinheiro estivesse lá. Quem pegou o dinheiro? Deve ter sido a Débora. Não havia correspondência quando a senhora Kellen deixou a nota na mesa. Então a Débora está inventando coisas. A Aurora e a Alice estavam passando o verão no campo. Elas adoravam fazer longas caminhadas e explorar os arredores. Um dia encontraram um hotel abandonado e entraram. Tudo lá estava destruído e o vidro quebrado. Elas tiraram algumas fotos e quando as estavam olhando em casa, uma delas se assustou. Qual e por quê? Provavelmente esta. Olha, tem um espelho, mas elas não estão refletidas nele. A Amélia e a Deise são irmãs. A avó delas deu uma pulseira para a Amélia, mas ambas a adoram. Então a Deise muitas vezes rouba a pulseira da irmã. Certa vez a Amélia voltou para casa e notou que a pulseira havia desaparecido. Ela bateu na porta da irmã. A Deise abriu a porta, mas notou que era sua irmã e fechou. Um pouco mais tarde, a Amélia invadiu o quarto e começou a procurar a pulseira, mas não a encontrou em lugar nenhum. Ao sair, ela se lembrou de algo e conseguiu encontrar a pulseira. Onde estava? A Amélia lembrou que quando a Deise abriu a porta, ela estava usando uma camiseta. No momento seguinte, ela estava usando uma camiseta de manga comprida. Ela colocou a pulseira e a estava escondendo debaixo da manga. É por isso que a Amélia não a encontrou no quarto. O Sílvio acordou em um calabouço. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas havia uma porta. O Sílvio tentou abri-la, mas estava fechada. Tinha três botões. Em um botão havia um círculo, no segundo havia um triângulo, no terceiro havia um retângulo. Um botão vai libertá-lo e os outros dois vão trancar a porta para sempre. Há uma nota dizendo 15711. Qual botão ele deve pressionar para sair? Você deve ter notado que tem um relógio logo acima da porta. E ele está lá por um motivo. Se você desenhar linhas conectando 1, 5, 7 e 11, obterá a forma de um retângulo. Então o Sílvio deve pressionar o botão com um retângulo. O Lucas, herdeiro de um cavalheiro rico, visitou seu primo, o Cadu, para tomar chá. Eles estavam conversando sobre polo aquático quando, de repente, o Lucas não conseguia mais respirar. O Cadu ligou para o médico, que disse que o Lucas havia sido envenenado. Como o Cadu conseguiu envenenar o primo? O veneno provavelmente está na xícara do Lucas. Quando ele a tocou com os lábios, provavelmente ingeriu o veneno. Tem uma cidade onde só é permitido se divertir e comer doces. Ninguém nunca leu ou estuda. A senhora Rafaela voltou para casa depois de um longo divertido dia em um clube. Suas três filhas passaram um dia divertido em casa. Ela lhes perguntou o que elas fizeram durante o dia. A Ana disse que assistiu TV o dia todo. A Ela disse que passou o dia em um parque aquático. E a Eva disse que ela e seus amigos comeram muitos doces. Ainda assim, a senhora Rafaela soube dizer que uma de suas filhas estava mentindo e passaram o dia todo lendo. Quem? Foi a Ana. Deu uma olhada mais de perto nos livros na mesa dela. A maioria deles tem laterais perfeitas, mas este tem um vinco de dobra. Então a Ana estava lendo. Uma mulher chamou a polícia e informou que havia sido roubada. Aqui está a gravação do que ela disse. Fui ao quarto da senhora retocar a minha maquiagem porque eu ia a um encontro. De repente alguém se aproximou de mim por trás e me bateu na cabeça com algo pesado. Eu apaguei e levei vários minutos para me recompor. Ainda estou me sentindo tonta. Não sei como era a aparência da pessoa. Eu não vi nada. Se a mulher estava aplicando o batom, ela devia estar se olhando naquele espelho enorme que todo banheiro tem. Ninguém poderia ter se aproximado dela por trás sem que ela percebesse. Ela provavelmente mentiu e inventou toda a história. O dono de uma loja de chá gelado relatou que alguém havia roubado todo o dinheiro quando ele saiu por dois minutos. A polícia interrogou três clientes. Tatiana, uma adolescente, disse que estava ouvindo música e cuidando das suas coisas. Charles, um homem de meia-idade, disse que tinha acabado de chegar a alguns minutos e não tinha visto nada. Sandra, uma médica, disse que estava focada em seu livro e sua bebida e não tinha visto nada. Quem é o culpado? O Charles disse que tinha acabado de chegar, mas olha, o gelo na bebida dele derreteu. Ele estava lá há algum tempo, não apenas alguns minutos. Ele estava lá há algum tempo, mas olha, o gelo na bebida dele derreteu.